Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de seguinte galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série humano Mano, eu tive que continuar essa daqui cara, eu infelizmente não pude gravar, eu até gravei cara, eu até gravei isso aqui ontem, mas não salvou cara, não sei que burro que deu aqui Outro aqui é o HD, eu achei que ia salvar né, no outro HD, mas não salvou velho E o que aconteceu mano, eu perdi o remostrilato anterior Mas o que aconteceu cara, também não ia regravar isso aqui né, porque mano foi muito épico Dei 3 assistências cara, e olha só, a gente ganhou da Madrid de 4x0, ganhamos de 4x0 do Milan, ganhamos aqui de 1x0 Aqui do Sampdoria a gente tinha ganhado né, por mais que a gente perdeu uma vantagem de pontos ali Da Sampdoria cara, eu preferi não refazer ela, porque eu achei ela ia ser meio injusta também né, porque a gente foi descer ao inferno nesse episódio cara A gente saiu e começou ganhando, depois a gente empatou e perdeu com os 2 times que a gente deveria ganhar A gente ganhou de 1 time né, dos 3 times que a gente deveria ganhar a gente ganhou de 1 Mas a gente perdeu e empatou 2 mano, 2 de 2 times que a gente deveria ganhar 2 de 3 times né, no caso, que a gente deveria ganhar E olha o que aconteceu no final do episódio Fui com a setinha roxa mano, setinha roxa, eu fiquei muito nervoso E cara, só por Deus mano, só por Deus Agora a gente vai jogar contra o Atalanta né E a gente tá em quarto ali, a gente tá com 9 pontos de diferença A gente tava com 7 quando a gente começou A gente terminou né, a gente vai mostrar lá tudo depois do anterior E agora a gente tá com 9 pontos de diferença, piorou ainda as coisas mano Deixa eu mandar os salvos aqui mano, salve pro Melrick, o Melrick Não sei, não tô ligado como é que se fala esse mano, mas tá aí mano, você tá salvo Salve pro João Vitor Rodrigues, o Wesley Antunes, Pedro Mora, Eric Kawan, Clash Gamers, Igor Gustavo e o Teus mano Beleza, se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou mandar no próximo episódio Agora vamos lá então, jogo contra o Atalanta fora de casa, setinha roxa, meu Deus Mas a gente fez estrada no episódio anterior com a setinha roxa Creio que a gente vai fazer aqui também, beleza? Mas vamos lá Part 2 mano, galera, ontem eu postei um vídeo aí, não sei se foi ontem Sei lá que dia que foi, mas eu postei um vídeo aí de dicas de Rumo Estrelato então Ou não sei se vou postar ainda Não sei, tô confuso velho Acho que vou postar amanhã, vou postar amanhã tá O vídeo de dicas para Rumo Estrelato, vou postar amanhã à noite Ou domingo, não sei, ah, tô confuso mas Não sei se já postei, se vou postar, mas essa semana ainda vou postar Esse final de semana no caso, vou postar dicas de Rumo Estrelato, beleza? Pra vocês aí, vai dar um trabalhinho pra editar mano Por isso que eu não tô ligado aqui de, se eu já coloquei, se eu vou colocar ainda né Tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira à tarde, dia 23 de junho E eu não tô ligado ainda, se eu já postei ou não Mas vamos lá velho Uh, rapaziada Cartão no amarelo para a boa aventura Não Boa O cara tropeçou, ah, esse carro falando É, o cara tropeçou no maluco ali Não fez falta viu Nossa, mãe, cara Olha aí De novo mano E vocês não viram né mano, apesar do anterior a gente quase tomou um gol assim de novo cara A Juventus tema em tomar gol assim velho Ela fica insiste né, pede pra tomar um gol assim de cubrimento E estranho que o goleiro sai muito velho Uma coisa que eu percebi também Por isso que eles se aproveitam de disputar de cubrimento Minutos do intervalo e persiste o empate Segura bem a bola Boa Ah Vai Lorente Bate Boa Lorente Pô, as habilidades que tu tem mano, isso aí Fez certo, certíssimo mano E tá lá Uh Ah, zero pra nós Perfeito chute hein Não está nada a ser desfeito com a falta de empate E olha só Mas o equilíbrio e chute É duas habilidades que ele É duas qualidades que ele tem ó Uma E duas Tá lá mano 1 a 0 em cima da Atalanta Fora de casa Ótimo resultado E isso tava faltando pra Juventus né Era pressa de definir um gol cara Só isso Agora a gente tem isso Aqui mesmo Nossa, achei que tinha sido velho Nem vi pra onde foi esse dele Se foi atrás do gol, do lado Caraca mano, esse carro só passa aqui na hora que eu tô gravando A defesa afasta o treinamento Os caras Um, quase que bugou o goleiro e conseguiu fazer um gol Faz, um O Oriente cabeceou Deu certo Ó, ia de longe Quem foi? O Mario Ele mesmo Ótimo esforço Nossa, toda hora os caras jogam assim velho Faz ali um triângulo Dá certo Isso que dá raiva Boa A que move Nossa Se vira o balãozinho que eu dei no cara Cabeça Aqui mesmo Pé esquerdo Pô, ninguém Caraca Ninguém pegou a sobra Tô um pouco limitado aqui pela setinha roxa né Que não lembra aí Tô com a setinha roxa Tira a bola de cabeça Bate pro gol O que foi? Boa jogada Sapo na hora Capaz de eu sair agora né velho É, eu vou sair Não sei não Entrou Serrano velho Serrano no futebol clube Uh, 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 uh Aí agora acabou o jogo Consegui fazer nada Só os dois chutes pro gol Mas foi o que A setinha roxa propus né velho Aí Quarta vitória graças ao Lorente mano Bom gol porque eu não teria como resolver esse jogo não velho Sabia que o Lorente quis o que eu resolver Inter ganhou Sampdora empatou Graças a Deus Empate né Sampdora Mano tinha que ver no episódio anterior Cara, a gente só A Sampdora e Sampdora pra gente né Naquele 2x1 lá Mas mano Cruz credo velho Cara, a Sampdora não perdi de jeito nenhum Nem empatava cara Nem empatava E aí então pior ainda cara Então graças a Deus aí que empatou Porque pelo menos A gente pode conseguir agora né cara Um empate da Sampdora Tô no banco aí Setinha azul Mas meu setinha não vai melhorar Pelo amor de Deus cara Meu Deus Isso aí velho Que tá me matando agora essa setinha velho Não começa Não começa velho Por isso que eu tô no banco Não é questão de jogar mal não Dentro de campo É aquela causa Tá ligado Já causou meu banco ali já Por isso que eu não gosto Porque eu tirei seis Então não é pra ter ficado no banco Vamo lá então Terceira rodada da Liga dos Campeões Contra o Finals Espero que a gente vá bem Porque a gente já goleou né Real Madrid O 4x0 Ganhamos bem que fica Por 1x0 né Fora de casa Real Madrid a gente ganha em casa Por 4x0 Mas vamo lá velho Eles agora vão entrar agora Ainda no primeiro tempo Muito bom Entrar no lugar O Caetano provavelmente Travante aí Negão substituindo o Negão Então vamo lá Caraca velho Pé direita Esquerda E isolei Pra caraca ainda Não era pra isolar Boa Saterich Boa Caraca Toda hora Máquina faz a mesma jogadinha Tá vendo A gente tá vendo A gente tá vendo Que isso é o ponto fraco Da nossa defesa Certeza A gente vai sofrer muito Essa temporada Cara Caraca Que merda Eu sou Mas cara Nossa Achei que ia aí Achei que ia aí Cara Toda hora Isso cara Vou dar uma irritação Não engraçado Que toda hora Dá certo Toda hora Dá certo Vai meter esta bola No corredor central Ah pega Uts Cara Não consegui fazer nada Cara Os bancos Cara Engraçado que ontem Tava indo bem Aí não gravou Aí hoje Tô indo mal E tá gravando Maneirão Não consegui fazer nada Que lixo Que lixo Os bancos Não sabem jogar Mano Pô Merda Cara Juventus tá jogando Bem zona ontem Pô Tava morgando Pra ganhar um time Pô Final Cara Final Mano Toquei uma vez Na bola Só eu que Eu que Te buscar Mano Pô Juventus não conseguiu Não devia desenvolver Nada Cara É um lixo Essas Juventus Caraca Pô Sou Mano Que lixo Pô Nenhuma vez Pô Cara Tocaram pra mim Mano Pô Duas vezes Só Que lixo Mano Que lixo Essas Juventus Tá um lixo Isso Não é assim Juventus não é assim Pô Cara Desculpa pelo meu nervosismo É agora Porque São aqui Três horas da tarde Que eu tô Desde nove e meia De nove e meia É Desde dez horas da manhã Já Aquecendo o videogame Pra rodar o PES Tava Até agora E não conseguia rodar Tava rodando tudo Quanto é jogo Rodando GTA Rodando os outros jogos Aí E não tava rodando o PES Cara E tava começando a ficar nervoso Aí chegou aí Uma hora da tarde Não rodou Caraca Três horas aquecendo Três horas aquecendo Essa merda E não tinha pegado o PES Eu comecei a ficar dando rage Aqui sozinho Falando sozinho Que dando Pô Muito rage mesmo Mais do que vocês viram Aqui agora Mano Xinguei muito o videogame Bati no videogame Quebrei Quase quebrei o videogame Mano Cara Desculpa Eu acabei Te contando aqui Coisa que não era nem Pra vocês ouvirem Eu sem querer mesmo Desculpa Peço perdão Mano Mas é ousada Cara É ousada Pô Que desde nove e meia da manhã Cara Tando aquecer o videogame Aqui Não pegava o PES E E vem Juventus Me dá uma dessa Agora Entendeu Eu tenho que descontar em alguém Não deu Não dá pra segurar mais Não Eu já descontei no meu videogame Mais cedo Quase quebrei Agora vou descontar no Juventus Também Isso me deixa mais nervoso Ainda Cara Vamos lá Porque Meu Deus do céu Juventus O segundo time Mais apelou Do Marcelado Pra se jogar contra Primeiro Claro Era o Barcelona Aí depois virou Juventus Agora quando a gente chega aqui Juventus Pô Faz um A moral Que a resistência Traz que a Konami Coloca Pra matar a gente Pelo amor de Deus Vamos que não bastasse A marcação Agora meu time Vem jogar mal Também Entendeu E tá lá mano 1 a 0 São do Peru Eu nem reparei Esqueci quem quiser Vá fazer Peru mano Mas tá aí O Cadaro também 1 a 0 Boa mano Caraca mano Muito mais fácil Se chegar Só fazer isso aqui Direto Toma Mas foi um bom esforço Quase hein O cruzamento foi excelente Toma Olaço hein Merecido mesmo Ninguém passou na área Ai Depois você pergunta Por que eu sou fome Né Ai Ninguém na área ali Tu falou Eu estou jogando Jogando há maior tempão Passei correndo ali Esperei que alguém Chegar na área Nada disso Ninguém veio Boa Agora tem um câmera ali O passe Pra ele Olaço Viu Só dou toque efetivo Mano Ninguém é Não gosta de passes Não Se você é brasileiro É outra coisa Outra coisa Oi Já pode falar Que eu sou fomei à vontade Pode falar Fala aí Mano Felipe Coutinho De longe Boa Ah Sai da frente Parece que ele queria Me atrapalhar Memo Mano O próprio Camus Me atrapalhou Safado Muita força Receba na zona proibida E o quarto Tá lá mano Boa Finalizar de vez Essa graça goleada Insana Em cima do Peru 5 a 0 Porque tem um gol Do câmera também Boa Sempre Sempre A partir do Maio Boa Tá aí galera Terminou 5 a 0 Foi resultado final Muito bom 10 horas Jogo agora Contra o Cagliari Mano Em casa Vamos lá Trapalmo na Seriatinha A gente não pode perder Um ponto não Na cara Na Diga dos Campeões A gente tá até Indo Mas Aqui a gente não pode dar mole não Cagliari tem nono Pra você ter que perder Pelo menos Pra gente ganhar Claro Beleza Vamos lá então Opa Nossa Pode ser assim mesmo Mas vou colocar ele de branco Senão vai confundir aqui Vai Vamos lá então Jogo contra eles Cagliari Em casa agora Em home Vamos bagunçar Vou resolver esse jogo Aqui Agora já Ó Vamos ficar de boa Ah Cara Muita gente Cara Como assim Ah Não começa Véio Boa Nossa Olha o Fernandinho Véio Vem que ele foi parar Ele tava na Inter de Milão Né Segui se aposentou Mas Ele tá aí Vem o Cagliari Joguei ele junto com ele na Inter Aqui mesmo Toma Não vou impedir mais não Já deu já Hoje já deu mais O máquina Vai pela lá Na casa do cara No Tá lá mano 1 A 0 Boa Pogba Que visão hein Ah Se de palmas Boa 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 Guagliarela Que passe hein Vamos ter o OV hein Caraca Eu não acredito O goleiro já chegou velho Filho de uma mãe Boa Ah, não, cara. Eu sabia que ia errar. Final insano esse daí. Eu sabia que ia errar, Gelo. Tava até reclamando. Eu queria ter assistência de novo, né? Agora eu fumei mesmo, velho. Mas beleza. Vou ter umas oportunidades enquanto eu tô ligado. Boa, Saponara. É falta. Ah, juiz. Como assim, cara? Falta a Clara. Vai, caramba. Corre, desgraça. Toma, nossa. Nem eu achei que ia sem entrar, velho. Nossa, juiz, velho. Boa. Minimim Pogba. Então, lá. 2 a 0. Sério, nem eu achei que ia entrar agora. Ó. Bochecha do gol. Entra aqui na bochecha do gol. 2 a 0. Ó o Nenê do Vasco tá aí também, velho. Caraca, Nenê. É. Nangolan. Demichelis. O Fernandinho. O Cagliari. Doideira, hein? Boa, tá aí, mano. Uh. 2 a 0. Em cima do Cagliari e calça, já tá ótimo, velho. E o treinador deve estar tremendamente satisfeito. Os jogadores fizeram exatamente aquilo que nos foi pedido e conseguiram uma excelente vitória. A Roma ganhou. Que droga. Sampdoro... Pô, é... Nossa, imper... Perfeito, cara. Perfeito. Sampdoro ainda empataram, cara. Tudo que eu queria. Mas eu não esperecei, né? Mas tá aí. O décimo gol aí na Liga Italiana. Tá ótimo. Beleza, começou a Copa da Itália, hein? Eu tava pensando nisso agora, velho. Já falei, cadê a Copa da Itália? Eu vou começar agora, velho. Vamos lá, então, de novo, contra o Cagliari. Último jogo aqui do vídeo, né? Lidera os melhores marcadores aqui. 10 gols. Logo ali, o Schwarz, que tá embaixo, de Natal. Nossa. Oricard, Gabiadinho, Muriel, Agafresca. Altos jogadores aí. E que nêndres tem? Cê tá como, velho? Tô com 3 ali, velho. Dá pra chegar, hein? Dá pra chegar. Então, vamos lá, então. O jogo contra o Cagliari. É, jogo só de ida, né? Não tem jogo de volta. Então, é mata-mata. Na mão seca, velho. E vamos lá. Jogo contra o Cagliari. E só vamos, filho. Vamos lá, cortar esse início dos identifícios. Eu vou gravar o outro rumo de lado ainda agora, cara. Eu vou te ganhar tempo aqui, velho. Vamos lá. Olha, Caetano. O Pogba. Não sei. Boa. Muito obrigado pela... Essa marcação. De gramada, hein, velho. Deu certo pelo menos dessa vez. Olha só. E você me ajudou, Dr. Blanc. Eu sou parceiro. Cara, não toque-se na bola. Ele deixou o Limequedes pra trás. E tá lá. 1x0. O Di Natale. Um dos artilheiros do campeonato italiano, velho. Boa. Boa. Achei quem? Caetano. No meio do gol, velho. Isso me lembra quem? Bremovic. Não é essa não, hein. Pô, mãe de Deus, velho. Muito alto. E do cabeceio também. Olha só. Boa. Nossa, que susto, mano. Essa sobrada deu o quick ball ali. Nossa. É, só. Mas com o DKM, que isso faz, eu me abraço, né. Não foi, ainda bem. Tá da hora. Essa lançamentozinha tá me irritando já, hein, cara. Sério, mano. Essa vez não me irritou não, porque não deu certo. Cruzou. Cruzou de novo. Uh, ele bateu pro gol, mas... Foi certo. Ah. O certo foi e tirou de... Uh. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. O certo era escantei, né. Mas de boa. Uh. Ah, juiz. Ah, como assim, cara. Pô, tava sozinho ali, velho. Posição legítima de correr, bater e fazer o meio abraço, tá ligado. Mas aí o cara fez o carrinho de não deu falta, mano. Só observando, hein, juiz. Os caras pressionam demais, porque isso aqui é mata-mata, cara. Enche o saco. O time parece que dobra as forças, mano. A máquina já é pelona, cara. Fica fazendo esse tipo de jogada aí. Não, Silva. Fica só se tocar normal com X, cara. Olha aí. Merda que faz, cara. Tocando com X normal, cara. Eu nem pedi a bola, ele foi lá. Um chutão. Ah, a máquina foi jogando sem é chato, cara. Até desanimo de parar. De jogar, olha lá. Olha aí, cara. Pô, só eles te jogam, cara. E em Atlético de Madrid é assim, cara. Olha aí. Ah, defende logo. O que tu quer fazer, Cagliari? O que tu quer fazer? Pelo amor de Deus, faz logo. Faz logo, cara. Tá puxando meu tempo, aí. Pô, faz nada, cara. Seu lixo, Cagliari, lixo. Pô. Vai lá na frente, na área e volta lá pra zaga, cara. Fazer nada. Tá aí, pelo menos ganhou essa porcaria. Cara, eu sei o que tá acontecendo. Desde a metade da temporada do Atlético de Madrid pra cá. Sei lá, a máquina tá pelando demais, cara. Tá pelando demais. Isso tem que parar, cara. Tem que parar. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu like e seu favorito, mano. Eu vou terminar aqui pra vocês, mas eu vou continuar aqui porque eu vou gravar um outro vídeo de Rumo Estrelato, né? Quem sabe lá, Deus, quando o meu pé vai pegar de novo, então... Ah, é bom... Já gravar dois episódios aqui por segurança, por precaução, né? Mas então é isso. Valeu, falou. E até mais. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto